Quero escrever tudo o que chega para mim, sem censura, presente o meu cabelo. Quantas flores ele pere, quantos sabores ele possui, quantos espinhos estão aqui, quantos as flores ferem minha alma. Quero escrever para esquecer que um dia o vento sopra para arrancar as folhas. No outro dia ele vem manso para abraçar minha pele. Ainda volta, mas depois, para espregar a folha na pedra e ferir devagarinho o lébido a dor de som. Quero que as minhas caminhem na direção do olhar do sol, que busquem sentir o que minha alma cega com a mão. Que voltem buscando eternizar o calor emanado dos corpos. Que o veloz ardor das peles pujam felizes e santos da sua vida. Quero que as lágrimas não regressem do arrependimento do destino. Que cada gente se sinta alegre por olhar as flores. Que a vida não solte gritos diante da feitura das pernas. Que os galhos aguentem firmes para conversar. Quero, um dia, poder dizer bem do amor. Escrever sobre a dor com leveza e sem bácula. Que a grama não maquine contra a erva do livro. Que a mesma não lamenta e se despeça a luz. Que os jardins saibam que podem servir a um passar. Quero que o grito do silêncio atravesse do estímulo. Que eu saiba calar ante a ervação do sentimento. Que as raízes profundas não ouçam o mesmoamento. Que o respeito à natureza se exergue no coração.